E aí meus chapas, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o Exu, estou de volta com a Lundra. Vamos lá meus caros, temos coisas a fazer como sempre. Não se esqueça de deixar aquele like para dar aquela fortalecida no canal, hein? Vamos lá. É o seguinte, voltamos então da mina de carvão e já descobrimos que tem mais gente que caiu doente aqui, mais duas pessoas. Um tal de Boneri e outra Nadia. Essa é a casa da Nadia, né? Então vamos ver. Primeiro a gente vem aqui para falar com ela, com o pessoal que está aqui ao redor, porque vai ser importante falar com o Septimus. A Lundra, como sempre, você chegou bem em cima da hora. É óbvio que Nadia está trancada dentro de um pesadelo. E nós sabemos que você é o único que possui o poder para ajudá-lo. É, mas se eu tentar sair, não acontece nada. Eu tenho que falar com os outros personagens, eu acho. Boneri, ó Boneri, querido. Nadia queria dormir, mas minha querida sabia que o vilarejo inteiro estaria em perigo se ela fizesse isso. Gilles se trancou dentro de casa, rezando para os deuses, pedindo por ajuda. Mas se eles não ouvirem suas orações antes... Por que eles ouviriam agora? É, tipo, se eles não ouviram antes, por que ouviriam agora, né? A menina está em descrédito aqui. Faz sentido. Ah, eu ouvi dizer que Nadia não dormiu por seis dias. É, por isso que ela está tão doente. Tá, agora eu posso sair? Que barulho foi esse? Parece que... Ah, não. Nadia, olha a Nadia. Por que isso aconteceu? Porque os deuses amaldiçoaram minha filha. Então, retira... É, vão retirar ela de mim. O mundo é um local cruel. Ah... Deixa eu olhar o que ela está falando. Eu espero que a morte seja confortante. Um negócio assim. Péssimas notícias. Eu acabei de ouvir de Yuri que a casa do Ollen foi destruída. Nadia deve ter pegado no sono. Nós temos que encontrar um jeito de parar essa destruição aleatória. Ah, eu devo ter caído no sono, droga. Eu sinto muito por colocar vocês em tanto perigo. Não, não. Não é sua culpa. Você não pode controlar isso. É uma maldição que ela tem. Se ela dormir, algo explode. Alondra, a alma de Nadia está se esvair ainda. Você deve entrar no sonho dela rapidamente e resgatá-la. Não, Septimus. Alondra não pode entrar na minha mente a não ser só dormir. Não é verdade, menino elfo. Mas eu não vou tentar dormir até eu puder dizer, Bonneri, os meus verdadeiros sentimentos. Pode ser a última chance que eu... Você irá trazê-lo até aqui. Ah, ele não tem que dizer que me ama. Eu só quero que ele... Eu só quero que ele sorri. Só para mim. Eu sei que todo mundo já pediu você isso, Alondra, mas eu também vou. Por favor, traga a Bonneri de volta para nós. Ok. E lendo mais, eu não posso salvar... A Alondra não pode salvar ela, porque quando ela dorme, algo explode. Isso é perigoso. Uma pessoa que provavelmente está além de ser salva. Mas vamos lá falar com o Bonneri agora, que ele também está trancado em um pesadelo. Na verdade, a Nádia não está trancada em um pesadelo, né? É só a maldição dela. O Bonneri está. Sarah, meu amor, eu estou indo até você. Ah, não se preocupe comigo. É Bonneri que precisa de sua ajuda agora. Bonneri continua falando o nome Sarah. Parece o nome de uma mulher. Bonneri sempre dormiu bastante, né? Tipo, mas isso não é um sono normal. Foi um cara que dormia igual uma pedra. Bonneri esteve deitado desde que ele caiu num pesadelo. Calor... O seu calor, né? A sua pele morena está lentamente ficando pálida. Há poucas dúvidas do que pode estar acontecendo. Ok. Falei com todo mundo. Eu parei para ver como Nádia estava. Eu não esperava ela aparentar tão frágil como ela estava. Alunda, por favor, acorde Bonneri assim como você... É... O mais cedo que você puder. Ok. Você é a única que eu amo, Sarah. Você é a única que eu sempre amei. Vamos entrar nos sonhos do Bonneri. Ok. Ok. Aqui tem dois itens de interesse que a gente pode deixar passar e perder para sempre. Mas, tipo, é quase que impossível isso acontecer. Porque os baús estão bem na nossa frente. Beleza, então. Sonho de Bonneri. Sonho de Bonneri. Sarah, não seja tímida. Como é que é o pedaço de belezura? Deixa eu dar uma bela olhada em você. Aqui estou, seu deus grego. Vem até mim, Bonneri. Rápido. Rápido. Wow, apareceu uma moça bonita. Mas isso aqui é a neobra do tinhoso. Com certeza. Tá, vamos bater aqui. Isso aqui. A gímica desse sonho aqui são essas pedras que ficam sólidas e transparentes, né? Você tem que bater lá para poder passar por elas. Uma desativa azul e ativa vermelha. Tá, beleza. Se eu descer aqui... Tá, consigo empurrar uma pedra e apressar uma escada. Tudo bem. Aqui tem uma área de save, caso você precise. A gente não tem muito o que fazer aqui. Vamos pular aqui nesse portal. Cuidado com isso aqui. Aqui eu não posso bater porque não está ativado. Então, vamos sair por aqui. Beleza. Mata esses slimes aqui. Empurra essa pedrinha aqui para revelar uma escada. Ok. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Posso acertar aqui. Eu posso me jogar aqui, ó. Para baixo. Se eu andar só um pouquinho para baixo, a longa ele cai. Se você prestar atenção nessa parte da parede aqui, você consegue perceber, né? Que é um pouco mais baixa aqui. Por causa da percepção em 3D esquisita. Meio complicado, né? Então, você sempre vai andando aqui, que é mais fácil. Tá, ele aparece uma escadinha ali. Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo. Tá, eu vou continuar subindo de novo. Agora que eu ativei aquela escadinha ali. Eu só queria pegar aquela chave mesmo. Au. Saiam da minha frente. Ok. Vamos totalmente para a direita. E ativar isso aqui. Tá. Blocos vermelhos se tornaram transparentes e os azuis... Se tornaram... Sólidos, né? Tá, então o que eu vou fazer? Eu meio que não me lembro muito o que tem que fazer nessa danja. Tá, vamos lá. Essa pedra já empurrei. Ah, tá. Pula aqui. Simples. É, esse lag é bizarro o que acontece aqui. Tá, essa parte aqui, né? Muito bem. É, que eu falei que não estava ativado, né? Agora está. Mas não é certo ali, porque senão os blocos vermelhos vão ficar sólidos de novo. Eu vou ter que sair e voltar, né? Para aquela área lá, na direita. Para reativar os blocos azuis e desativar os vermelhos. É, é estranho, né? É esse tipo de troca que acontece. A chave, ok. Tem duas. Agora você pode bater. Não tem problema não. Pode sair. Beleza, estamos aqui de novo. E aquela alavanca ali? Bom... Se eu bater nela, aparece uma plataforma de teletransporte ali, ó. Em cima. Só que é muito rápido. Não dá tempo de eu subir lá em cima. Mas tem um jeitinho. Vamos lá. Vamos subir aqui. Tanto com as armadilhas. Oh. Tem uma portinha. Sara, ó a Sara. Para onde você foi? Para onde você está indo? É... Como é que eu posso dizer? Joga um osso em mim, né? Não é exatamente isso que ele quis dizer, né? Você está totalmente me guiar para algum lugar? De fato, eu estou... Bonitão. Eu estou levando para você um dos portões... Do paraíso. Raptoros. Eu não sei se é raptura. Ou sei lá. Lá por essa porta. É isso mesmo. Quase lá, meu docinho. Cara, muito gado. Tá. Fizemos esse botão. Um bloco que está aí aqui fora agora não estará mais. Beleza. Eu vou pegar a distância e pular. É. Tá. Estamos na parte em cima. Aquela alavanca ali... A gente vai fazer o seguinte. A gente vai jogar uma bomba ali embaixo. Você pode jogar a bomba na parede. Ela vai quicar na parede e cair justamente em cima... Da alavanca. Exatamente. Para a gente ficar em cima da plataforma, né? E... Subir. Tá. Aqui me leva para o caminho de volta. Mas eu já tenho outra chave, então... Eu posso subir aqui. Ok. Bate aqui. Posso pular aqui. E para cá. Mais outra chave. Reativa isso aqui. E aqui temos... Um Life Vessel. Sim. Se você não pegar esse item... Você perdeu ele para sempre. Mas ele está tão na cara que... É quase impossível você... Perder o item. E o outro é esse daqui. Guilded Falcon. Pois é. Dois itens importantes que você pode perder, mas... Que aqui está muito na cara que você pode... Pegar, né? Facilmente. Aprece-se, querido Binary. Alguém... Espera para tirar você de mim. Ah, isso certamente não vai acontecer. Nada pode nos separar, Sara. Eu vou passar por qualquer... Problema por você. Bruh. Pelo menos eu acho que eu faria isso. Quase lá. Só mais alguns poucos passos e poderemos nos reunir. As nossas carnes para sempre. Eu sou a esmagadora de alma, mas eu sou imortal. E pior, eu estou bem irritada. Ninguém mexe com Sara e vive para contar a história. Deixe que alguns dos meus gols mais próximos impressionem você. E lá vai ela deslizando. Armadilha aqui. Você não precisa matar esses gols, mas eu vou matar. São fortinhos, irmão. Isso me lembra de Mario 64. Por algum motivo. Venha aqui, menino surfista. Você será um belo lance. Quem é você? Ou melhor dizendo, o que é você? Alguém que invade o sonho das pessoas? Eu estou feliz que você está aqui. Eu não acho que o menino surfista tem a carne para satisfazer o meu apetite. Talvez eu deva transformar alguém mais substancial. Tipo... Trocar, né? O que é isso? Você está aqui para resgatar o menino surfista? Está demais, moleque. Bonério é todo meu. Talvez nós podemos fazer uma outra barganha no lugar. Submeta para mim e eu. É... Como é que eu posso dizer? Terei piedade da sua vida. Fazendo você do meu escravo amoroso. Vixe. Infelizmente, quando eu me cansar de você, eu serei forçado a devorar você de qualquer jeito. Não, moço. Obrigado. Não é nem uma moça. É um bicho feio para caramba aqui. Vai brincando. Nem tudo que reluz é ouro. Não dá aqui, ô capila. Vai morrer. Tá, falhou. Acertei. Quando ela começar a girar em volta de você, você pode usar a magia da terra. Mas você só pode usar uma vez, mano. Pelo menos é melhor do que nada. E ficar lá, meio que... Meio como se estivesse possuído na parede. Para quieto. Esse chefe é um pouquinho chato mesmo. Vai. Magia da terra. Ok. Fiz esse barulho é porque causou dano. Uma ervinha aqui. Uma ervinha aqui. Eu ataquei. Aí. Beleza. Beleza. Ah, não tem mais magia, né? Vou ter que ficar atacando até eu descobrir o verdadeiro. Acertei na maior sorte. Eu não sei quem é o verdadeiro. Só ataque. Aí. Morreu. Sarafoi. Esmagada. Esmagada. Dá mais pra cortada. Tá. Falar com o Bonner. Cara, o que você tá fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Onde está a Sara? Bonner, meu querido bolinho de, sei lá, de amor. Meu doce querido bolinho. Eu estou sofrendo uma dor muito horrível. Me ajude, Bonner. Por que você persiste em seus caminhos egoístas? Eu estou oferecendo pra você o meu coração, seu idiota. Eu quero dizer, hum, seu garanhão. Como você pode ser tão insensível? Olha o que você está fazendo comigo. Eu quero dizer, conosco. Você traiu o nosso puro amor, menino surfista. Eu vou usar uma das suas palavras de escolhas de surfistas. Estou bolada. Entretanto, eu não irei me enlamassar em minha aflição sozinha. Oh, não. Nem enlamassar. Por que os porcos se jogam na lama? Eles fazem alguma coisa. Esqueci o nome da palavra agora. Whatever. Eu deveria roubar a alma daqueles que... Daquele que ama você perfeitamente e completamente. Daquela, né? Mas a quem... É, você... Ainda tem que mostrar afeição. E na hora que você perceber seus verdadeiros sentimentos, ela já terá morrido. Já está falando da Nádia. Que diálogo complicado. Esses termos difíceis que eu me entendo. Bem-vindo de volta, Londra. Então, o que aconteceu? O boné está bem? Isso é maravilhoso. Nós devemos aproveitar essa oportunidade para se ajoelhar e louvar os deuses. É bom ver os olhos brilhantes de Monary novamente. Eu realmente não achava que era a hora dele. Onde... Onde eu estou, cara? Ah, é. Sarah é história. Mas esse é um resultado bem excelente nesse caso. Quem é Sarah? Sarah era a garota dos meus sonhos. A gatinha que eu sempre queria pegar, mas... A gatinha que eu nunca poderia ter. Totalmente um fingimento da minha imaginação. Mas no meu sonho, ela era, tipo, totalmente real. Totalmente psicótica. Eu não queria que eu acordasse. Quem sabia... Quem saberia que a garota dos meus sonhos se tornaria algum tipo de garota psicótica? Alondra, cara, valeu. Mas ainda temos um grande problema. O que ele está falando ali? Eu não sei, mas tem algo a ver com... Algum problema pós-traumático aí, de alto estresse. É... Posso te perguntar o que seria isso? É, pois é, né, Alondra? Quando Sarah estava para morrer, ela disse que ela roubaria a alma de uma gatinha. Uma gatinha correta, que eu iria me apaixonar. Eu acho que é a Nadia, cara. Eu já percebi ela me olhando algumas vezes. Eu acho que ela é material para o Bruné... Material do Bruné... Material do Bruné... Ok. Material para a Bruné... Infelizmente, Bonario, você adivinhou tudo corretamente. Seja lá por causa da Sarah, ou por causa do que ela não pôde viver com a sua maldição um pouco mais, Nadia fechou seus olhos e falhou a abrir eles novamente. É, complicado. Mais um... Uma pessoa morreu. Graças aos esforços heróicos de Alondra, Bonario foi salvo. A noite caiu e a manhã chegou. Mas com a morte de Nadia, alguma coisa estava diferente no vilarejo de Inoa. É. Estou nos barulhos aqui. Alguém está atirando. É, não. É só o ferreiro trabalhando. A morte de Nadia me inspirou a fazer isso aqui. Pegue, Alondra. Recebeu o Mangual de Ferro. Mangual de Ferro. É uma arma muito boa. Ela vai substituir a minha adaga a partir de agora. Ela é mais forte e tem longo alcance, né? Médio alcance. É. Posso atacar em quatro direções. E essa coisa aqui serve para quebrar algumas pedras que antes eu não poderia quebrar. É, pois é. Tá, beleza então. O que acontece? É... Agora que a Nadia morreu, duas coisas aconteceram. É... O caminho para o deserto foi aberto. Que tinha uma... Tinha um tronco na frente. Ele provavelmente explodiu por causa dela ter dormido. E a casa do Olin foi completamente destruída. Então... Se você não pegou aquela Guilded Falcon antes, já era. Pois é. É... Eu ainda tenho tempo. Então... Vamos para Tarn Manor. Acho que o melhor caminho é para cima, talvez. Pode ser. Aproveitar esse tempo para poder coletar alguma coisa. Nosso próximo objetivo é ir para o deserto. Embora o jogo não diga para a gente ir... Alguns... Se você falar com alguns personagens... Na verdade, o jogo diz, né? Você tem que falar com os personagens para saber para onde eles tem que ir. Eles vão dizer... Ah... A ponte estava bloqueada por um tronco que levava ao deserto está aberta agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá. Vem para cá. Antes, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que dá para pegar esses baús aqui... Sem queimar essa coisinha. Mas eu acho que eu tenho que dar a volta por baixo, algo do tipo. Não tenho certeza. Aqui, ó. Aqui teria um tronco, né? Agora já não está mais. Eu posso... Passar por ali. Se eu for para o sul... Eu não me lembro o que tem no sul. Tem... Ah, tem um pântano. Tem uns homens lagartos lá. É... Não vou lá agora, não. Está aqui. Não é para eu vir aqui agora. Posso passar por aqui. Tem uns tesouros aqui que eu poderia pegar, mas... Eu vou precisar de... Algo para queimar plantas. É... Aqui, é. Realmente, eu posso passar por aqui, sim. Dei uma voltão, mas... Vai ser bom... Eu pegar esses balazinhos aqui para eu ter dinheiro suficiente... Para a próxima etapa. Eu espero que dê tudo certo aqui. Vamos ver. Uns 500 guilders. Está valendo. Ah, quase 500. Quase 500. Então, vamos atravessar pontes. É o jeito, né? Esses balazinhos que eu não peguei por enquanto, eu vou pegar depois. Tá. Aqui tem uma passagem para o deserto, mas vai estar bloqueado. Eu não vou poder passar. Tem que ter um segredo. Haha, falcão dourado. Vamos continuar descendo aqui e seguir o caminho normal. Aqui, para cá. Agora, existem algumas dessas pedras no caminho. Só podem ser destruídas com o Mangual, né? Não dá para se destruir com pedras. É, pois... Com pedras, com bombas. Ha, mais ideia. O deserto é mais ali para cima, mas não dá para eu passar por ali agora. Então, eu venho para o penhasco da loucura. É, é o nome desse lugar. E aqui temos um poço. Eu vou cair aqui. Lembra desse poço que eu vou voltar aqui depois. Aqui no fundo tem... Acho que é um tônico. Desses azuis. Elixir da força. Isso cura tudo. O verde cura bastante, a erva cura pouco. É. Só que desses tônico, eu só posso carregar um, né? As ervas eu posso carregar mais de um, que é até nove. Olha o jeito do jogo colocar limites na nossa... Sei lá. Na nossa quantidade de ídios que a gente pode carregar. E aqui tem uma loja. Ah, droga. Essa é uma surpresa agradável. Parece que finalmente eu... Teria um cliente, né? Você vai comprar alguma coisa ou você fica parada aí igual um idiota? Ei, o Alundra vai sozinho até ele. É estranho. Eu vou comprar isso aqui, ó. É uma... Tipo um... Uma armadurazinha. De couro. Aumenta a nossa defesa. Beleza. Ele vai cobrar centri... Centri e vinte. Tô pagando. Tô pagando. Ok. Ou seja, a minha defesa aumenta. Ora, obrigado. Tá, se eu sair e voltar... Ele vai tá vendendo um... Um Life Vessel no lugar da armadura, né? Só que ele cobra quatrocentos por ele. Ele não tem esse dinheiro. Se eu tivesse, eu comprava. É, mas eu não tenho. Então, o jeito é subir. Vamos lá. Vários locaizinhos aqui pra eu pular. E... Continuar subindo. Tem baúzinhos em todos os cantos. Pera aí. Eu consigo subir aqui? Consigo. Eu não consigo pegar ali aquele baú, né? Ok. Aqui é muito alto. Ele tem vários baúzinhos. Aqui também tem. Elixir Mágico. É, isso aqui cura toda a magia. Se eu me jogar aqui pra baixo, eu consigo pegar isso aqui. Olha só. Essência milagrosa. Obtida. Sabe o que isso faz? Isso te ressuscita. Se você morrer... Automaticamente esse item é utilizado e você volta à vida. É... Você só pode carregar um por vez. Vamos lá. Elixir Mágico. Beleza. Tô chegando. Tem vários baúzinhos ali que eu quero pegar. Olha, eu não consigo pular em cima das pedras. Vamos ver se eu consigo pegar eles... Ah, fazendo um truquezinho aqui. Dinheiro. Agora eu posso comprar o Life Vessa, né? Tenho 400. Mas eu compro depois, acho. Acho que dá pra seguir assim. Ah, eu... Nossa, eu caí ali. Não era pra eu ter caído. Ok, eu quero um lugar pra salvar o jogo. Pra eu poder fechar o vídeo. Por mais que eu posso usar save states, eu não quero embaralhar meus saves. Isso já aconteceu antes. Deixa eu ver. Eu acho que tem um save point por aqui perto. Em algum lugar. Ah... Tem umas escadas aqui que eu posso subir. Nada muito especial. Tem uma perspectiva estranha aqui. Opa. Aqui eu saí no deserto. É, eu acho que eu não sei onde eu vou encontrar o local pra salvar aqui. A propósito, fale com os esqueletos. O esqueleto humano está enterrado pela metade na areia. O medalhão ao redar do seu pescoço diz pouco. Os ossos... Ficaram limpos por escavadores e... Ficaram brancos por causa do sol. Em sua mão estava um pedaço de papel. Pergaminho, né? O antigo pergaminho diz... É... Com uma escrita... É... Muito mal legível, né? Quase... Quase legível. Noroeste está escondido no santuário onde o abençoado pode... Trazer a areia e o coração próximo. What? Noroeste. Eu acho que eu posso deixar isso pra depois então, pessoal. Porque... Eu vou ficar aqui, né? Nesse deserto. A gente vai explorar ele da próxima vez. A propósito, a Londra é lenta na areia. Por enquanto, e pula abaixo. É equivalente como se ele estivesse na água rasa, né? Isso não vai acontecer aqui. Eu vou ter que arrumar um jeito de melhorar isso aqui depois. Então eu vou parar por aqui, pessoal. Porque já está dando tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. E por favor, deixe aquele like. No próximo vídeo, vamos estar explorando o deserto do desespero. Eu acho que esse é o nome do deserto. E vamos ver no que vai dar, né, meus caras? Então é isso aí. Aquele like pra fortalecer. Novamente. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.